Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início ao primeiro simpósio de zoonoses aplicado à saúde única, realizado pela Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única, LAISO, do Centro Universitário de Mineiros. O simpósio contará com a apresentação de pontos fundamentais sobre a zoonoses e uma perspectiva on-health. Sabemos que a situação atual é desafiadora, mas que com empenho e união conseguimos chegar ao dia de hoje. Agradecemos aos alunos Ana Júlia de Almeida Martins, Ana Maria Ribeiro Oliveira, Andressa Rodrigues Amorim, Ariane Pereira Martins, Elisa Oliveira Franco, Letícia Nunes, Maria Júlia Gomes Andrade, Raiane Soares de Souza, Rafael Nunes Carvalho e Vinícius Cruz Silva Souza. E ao professor Erick Matheus Nascimento de Paula, os quais não mediram esforços para a realização deste evento. Lembrando que a lista de presença será disponibilizada no chat e estará disponível durante 30 minutos. Em cada palestra, ao final de cada palestra, será disponibilizada uma lista de presença. Convido agora o professor, doutor Erick Matheus Nascimento de Paula, orientador da Liga Laiso, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É um prazer mesmo estar aqui, então, ao longo de vários meses planejando e organizando o evento. Finalmente, chegamos no dia da realização do nosso primeiro simpósio Zonós aplicado à Saúde Única. Bom, e para esse primeiro momento, só tenho que parabenizar e dar todo o crédito dessa realização, dessa organização, aos alunos que são membros da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única. Tenho uma honra muito grande de tê-los ao meu lado. Sem vocês, esse evento não teria acontecido, né? Então, a gente sabe que a ideia partiu de vocês, a movimentação partiu de vocês, e eu estou muito orgulhoso de tudo que vocês conseguiram organizar, né? E nada melhor do que hoje a gente ter profissionais de peso aqui para o nosso primeiro dia, e tudo por conta de vocês. Vocês se organizaram, vocês sentiram necessidade da discussão do tema, e eu estou muito feliz, como já disse, e honrado dessa organização de vocês. Então, a todos os nossos ouvintes, quero desejar boa noite também, e desejar um excelente evento, que vocês consigam aprender bastante, absorver novos conteúdos, né? E aí fica o convite para mais discussões e debates com a nossa Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única, tá? Então, já aproveitar, né, nessa minha fala também, agradecer os meus, estender os meus agradecimentos ao professor Danilo, ao professor Daniel, que hoje vão conversar com a gente, né? Então, recomendações excelentes, né, das nossas queridas professora Renata, professora Dolorato, então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, e a todos, mais uma vez, um ótimo evento e muito aprendizado. Para iniciarmos o nosso evento, é necessário lembrar que teremos palestras no dia de hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, às 19h, e que as dúvidas deverão ser realizadas no chat do YouTube, as quais serão respondidas no final de cada apresentação. É com grande alegria que convido o doutor Danilo Guedes Junqueira Júnior para iniciar o nosso evento. O mesmo abordará o tema, uma abordagem em saúde única para a tuberculose. Doutor Danilo é médico veterinário pela Universidade Federal de Uberlândia, com mestrado em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em ciências veterinárias pela Universidade Federal de Uberlândia. O senhor fique à vontade em começar, e desde já agradecemos pela sua presença em nosso evento. Muito obrigado. Quero agradecer inicialmente ao professor doutor Eric pelo convite, e agradecer a Maria Júlia e aos demais membros da Liga Interdisciplinar. É uma alegria imensa que a gente tenha a oportunidade de discutir sobre a construção e a formação de novos profissionais atuando em saúde única. É uma área que a gente tem uma discussão ainda recente sobre a temática, se a gente for colocar que o termo saúde única foi construído em conjunto pela OMS, a OIE e a FAO, em 2008, mas é um termo que já foi cunhado lá atrás pelo Virchow, um famoso patologista russo, essa ideia de medicina única. Então, é algo que cada vez mais cresce dentro da medicina veterinária, e que a gente tem a oportunidade de expandir isso para outras áreas, e a gente entenda a formação interdisciplinar e transdisciplinar necessária para que a gente consiga atuar em saúde única. Eu queria só acrescentar aí o meu currículo, vocês estão vendo aqui na minha camiseta, eu sou membro da Associação de Epidemiologistas de Campo, então a gente tem um grupo de epidemiologistas onde a gente já pensa e atua em saúde única, e a gente tem a oportunidade aí de conviver e discutir com pessoas de diferentes áreas. Eu recebi com muita alegria o convite para participar, eu, durante a minha formação, logo após o mestrado, eu tive o meu primeiro contato, e quando eu tive uma grande transformação para entender a saúde única. Eu fui professor durante um ano do curso de saúde coletiva aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e foi um momento transformador porque eu fui dar aula no Instituto de Geografia para um curso que tinha o objetivo de formar uma carreira reconhecida há pouco tempo, que é a carreira de sanitarista, e foi o momento que a gente passa a entender o papel de cada uma das profissões para que a gente consiga construir saúde, e a gente expandir o conceito do que é saúde e entender que a gente não está isolado. A saúde humana não está isolada do contexto de formação do nosso território e do ecossistema que a gente vive, ela não está isolada do alimento que a gente consome, das relações que a gente constrói. Então, compreender isso foi um grande salto para entender as práticas que a gente deve buscar e as práticas que a gente deve executar. Saúde única, ela transcende, ela está dentro de tudo que a nossa prática profissional exige, certo? Então, a temática escolhida para a gente falar sobre tuberculose e parte muito desse entendimento de que a gente precisa abordar e entender que, apesar de termos uma doença que já tem datação da época do Egito Antigo, apesar de ser uma doença muito antiga, nós ainda estamos distantes de pensar em erradicá-la. e esse processo de transformação que eu fui passando ao longo da minha carreira profissional me deu a oportunidade de entender melhor como a gente deve atuar e como a gente deve executar as nossas práticas. Então, uma abordagem em saúde única para a tuberculose. Então, parte da temática aqui, eu extraí do material da minha tese de doutorado. Então, a gente vai discutir um pouco daquilo que eu vivenciei durante a execução da minha tese, a oportunidade de entender essa doença e a gente ampliar um pouco as nossas práticas, os nossos conhecimentos sobre ela. Espero poder contribuir com cada um de vocês. Bom, então, para a gente iniciar, já que eu tenho a grata felicidade de fazer a primeira apresentação e tendo a temática geral do simpósio, falar sobre zoonose e a abordagem de saúde única, a gente tem que entender primeiro o que são zoonoses. Então, a gente precisa saber que são doenças transmitidas entre humanos e animais. E isso é importante a gente modificar, às vezes, a forma que a gente olha porque muitas das vezes a gente entende apenas as doenças que têm origem nos animais e são transmitidas para nós, seres humanos. A gente acaba ignorando o fato de que a gente também pode transmitir a doença. Então, por isso que a gente usa um conceito, a gente fala de intercambiável. Ou seja, são doenças que são comunicáveis entre humanos e animais. Então, dessa forma, se a gente parte dessa premissa, a gente já vai entender melhor que nós temos aproximadamente 60% das doenças infecciosas dos seres humanos, elas têm origem nos animais. Então, são agentes que eram transmitidos, tinham um ciclo epizootico específico de transmissão entre animais. E, devido às modificações de ambiente, eles vão passar a ser transmitidos entre seres humanos ou permanecem nesse processo humano-animal, animal-humano. Cerca de 75% das doenças emergentes e reemergentes hoje, ou seja, então, de quatro doenças que surgem, três são doenças que têm origem em animais. Nós estamos hoje realizando um evento online que, até o ano passado, com certeza, a gente teria oportunidade de se reunir na cidade de Mineiros para poder fazer essa discussão. O SARS-CoV-2, ele é um agente infeccioso que tem origem em animais e que se adaptou a ser transmitido entre seres humanos. Então, é uma das doenças emergentes. A gente pode citar mais uma série delas. A gente está, hoje, também meio a um surto de ebola, novamente, na região tropical, na África, que é outra doença também isonótica. Então, esse olhar que a gente deve ter, e aí vem a importância do papel do médico veterinário na formação dessas discussões sobre o controle, o manejo, tanto da produção de animais, o manejo de animais de companhia, convencionais ou não convencionais, e também na parte de produção de animais exóticos para consumo. Então, o nosso papel é primordial quando a gente observa que as doenças infecciosas elas vêm ganhando destaque. Elas são, ao contrário das doenças crônicas, elas têm uma letalidade muito maior, porque a doença crônica, como o próprio nome diz, a gente vai conviver com ela durante longo período da vida. De modo geral, uma pessoa com diabetes, ela não insia o desenvolvimento da doença e poucos dias depois, ou meses depois, já vai a óbito. Ao contrário das doenças infecciosas, elas são geralmente de curso agudo e tendem a ter uma evolução para o óbito em período mais curto. Então, o nosso papel como médicos veterinários é essencial nesse debate, nessa discussão. Então, a gente precisa, para entender, quando a gente vai falar de tuberculose e também falar, abarcando aí todas as zoonoses, a questão do território. Então, o nosso olhar, quando a gente fala de saúde única, a gente precisa entender que território não se trata simplesmente de uma unidade geográfica, restrita, estática. O território é algo dinâmico, onde a gente tem um processo de ocupação, desocupação e reocupação dele. Então, se a gente observa a construção e a constituição das nossas cidades, principalmente no Brasil, a gente vai observar que, à medida que as cidades vão expandindo, a gente vai levando as classes mais pobres para áreas cada vez mais periféricas e mais distantes de acesso a uma série de serviços básicos. esse processo, onde a gente desocupa uma área para reocupar com outra atividade e a gente passa a ocupar um novo território, você está modificando aquele ecossistema. E, ao modificar esse ecossistema, nós modificamos as interações que ali estão presentes. Então, um exemplo aparentemente banal, mas a gente vai conviver com isso. Pessoas que moram em áreas periféricas os animais de companhia, principalmente cães dessas pessoas, a gente trata eles como animais semidomiciliados, porque, em geral, a pessoa não está em casa durante o dia, porque ela precisa se deslocar para o trabalho. Então, esses animais, eles vagam pelas ruas, apesar de possuírem um tutor. E essa modificação da estrutura modifica também a forma de transmissão e contato para diferentes espécies de agentes infecciosos. Diferente do que a gente observa, por exemplo, dentro de condomínios fechados, onde a gente tem baixa circulação e baixo número de animais. Então, entender essa dinâmica dentro do território, entender como funciona o território, vai nos permitir compreender como a doença vai se distribuir ali dentro. Então, se a gente entende isso dentro dessa dinâmica, a gente vai começar a entender, por exemplo, a constituição do meu território em relação, por exemplo, para a segurança alimentar e a fonte de alimentos que a gente tem dentro dele. Certo? Isso é muito importante quando a gente vai falar de doenças transmitidas por alimentos, que é o caso da tuberculose, onde aspectos culturais dentro daquele território são determinantes para que a gente observe ou não a ocorrência dessa doença, pensando no caráter zoonótico da tuberculose. A partir disso, a gente também vai olhar para esse território e entender a dinâmica de contato, a rede de trabalhos, rede de transporte para entender a transmissão da tuberculose quando a gente fala da via aérea. Uma pessoa que permanece, por exemplo, dentro da cidade de São Paulo, oito horas no trabalho, mais quatro horas no transporte público, onde ela tem maior chance de ser infectada e de transmitir. A transmissão peridomiciliar no trabalho é muito mais frequente do que dentro do domicílio, porque ele permanece muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. As alterações climáticas, elas devem também ser visualizadas, porque a gente vai observar cada vez mais a modificação da distribuição de doenças, principalmente as doenças vetoriais. Isso é significativo para nós, porque a gente tem passado, durante esse período agora da pandemia, e escutado muitas das vezes a questão do vírus chinês querendo culpabilizar um povo por aquele problema. Com o processo de alteração climática, a gente vai ter uma modificação da dispersão de vetores onde o Brasil pode ser o nascedor, o seio de uma próxima pandemia, que talvez seja mais letal do que a COVID, certo? Se a gente olhar para doenças como a febre amarela, o vírus sabiá, leishmaniose, a gente hoje ainda não tem tantos problemas, porque a gente tem a dependência da presença ou de um hospedeiro reservatório, como o caso do vírus sabiá, onde a gente tem roedores silvestres, ou então a presença de um vetor, como o caso do Aedes aegypti e das espécies silvestres de vetores. Essa modificação climática, o processo de aquecimento global, faz com que a gente tenha cada vez mais a expansão de área de ocupação territorial desses vetores. a gente também modifica a nossa estrutura de formação dos municípios, das cidades, se aproximando de áreas antes rurais. E aí a gente pode ter, por exemplo, no caso do vírus sabiá, que é um dos arena vírus, o contato de roedores sinantrópicos com roedores silvestres. Se houver a infecção, a gente potencializa a transmissão dessa doença que tem uma letalidade que pode chegar a 40 vezes a letalidade que a gente está observando na COVID. Então, o processo nosso de ocupação de territórios de alterações climáticas, ele vai modificar completamente o que a gente está observando. E a gente precisa ter atenção com a questão de vulnerabilidade. Esse é um conceito muito discutido dentro da epidemiologia social, o que é vulnerabilidade. Então, vai além da questão dos determinantes sociais. Então, a gente tem extratos da população que, por fatores de constituição daquela sociedade, de constituição do meio onde ela reside, que ela está mais propensa a uma determinada infecção. E é quando a gente tem esse olhar, a gente vai compreender que nós estamos mais sujeitos dentro de um cenário, morando num país tropical, com adensamento populacional e cidades construídas de forma desorganizadas, a problemas com doenças respiratórias. A gente tem um contingente muito grande de população em situação de vulnerabilidade. Então, seja em assentamentos onde a gente tem um adensamento muito grande da população, seja em situações com uma crescente de população de rua, em situação de rua, ou o que a gente observa desde 2010 no Brasil no processo de encarceramento em massa da população. Então, hoje a gente já tem a segunda maior população carcerária numa estrutura carcerária que não permite que a pessoa seja realmente reintegrada à sociedade. Na verdade, ela vai para lá ou para ser sequestrada por grupos criminosos ou então para ser infectada por leptospirose, por leptospira, por micobacterium e outros agentes infecciosos. Uma questão que a gente tem no Brasil que é diferente de tudo que a gente observa no mundo é o nosso sistema único de saúde, que é uma política de saúde, é uma política de Estado e não uma política de governo. Então, ele está incluso lá dentro da nossa Constituição, governo sai, governo entra, a gente continua tendo o SUS. Mal financiado nesses 30 anos de existência do nosso sistema único. Para quem não sabe, o SUS completou as suas três décadas em meio a essa pandemia. E nós temos três princípios, que é a universalização, a equidade e a integralidade. Então, o atendimento universal da população, um atendimento equânime, então aqueles que são mais vulneráveis devem receber maior atenção, um atendimento integral, independente de qual é a situação de saúde da população, ela deve ser atendida. Então, o nosso sistema de saúde é o maior sistema de saúde do mundo. Temos N programas de sucesso, entre eles o programa de controle da tuberculose, a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas que a gente precisa continuar lutando para que a gente consiga ter uma atuação melhor, principalmente quando a gente fala sobre controle de zoonoses. Por quê? Quando a gente olha a estrutura do SUS, uma das estruturas é a vigilância em saúde, e dentro da vigilância em saúde nós temos diferentes áreas. Esse processo da pandemia, da COVID, nos permitiu conhecer algumas dessas estruturas durante algum tempo, o coléu, da vigilância em saúde no Brasil, o Anderson. Então, dentro da estrutura da vigilância em saúde, um dos componentes é a vigilância e controle de zoonoses. Então, lá dentro, nós temos os programas de controle de diferentes zoonoses que têm importância para a saúde pública, e aí entra, em grande parte, o papel do médico veterinário na atuação e na discussão desses planos. Certo? Então, hoje, quando a gente fala de programa de controle de raiva, ele não está no Ministério da Agricultura, ele está no Ministério da Saúde. Da leishmaniose, da mesma forma. E aí, nós temos também as doenças vetoriais, que são geridas pelo mesmo componente, apesar de a dengue não ser uma zoonose, ela é abarcada na mesma unidade da vigilância em saúde. Dentro dessa estrutura, então, nós temos programas nacionais e vamos ter programas que podem ser regionais. Então, nós temos ronoses que têm relevância regional, que pode ter algum papel muito específico por conta do território que a gente está discutindo, e nós podemos ter a inclusão de novas doenças que são emergentes ou reemergentes para um cenário nacional ou para um cenário local. A gente observou, no mês de agosto, dentro do noticiário, quando a gente teve a indicação de um médico veterinário para a coordenação do Programa Nacional de Imunização, que está incluso dentro das secretarias de vigilância, e aí muita gente criticando por que de um médico veterinário está ali atuando. E isso, a gente tem que entender que esse erro de interpretação se dá, primeiro, por desconhecimento da população, mesmo de quem vai comunicar, como é feita a saúde. A gente passou durante, talvez, cerca de dois séculos por um processo de transferência da saúde, o domínio coletivo da saúde para um domínio exclusivo. A gente entender que o profissional da medicina, ele exclusivamente domina o que é saúde. E aí as outras profissões sendo secundarizadas. Quando a gente traz esse olhar e esse conceito de saúde única, a gente entende que, na verdade, a gente precisa trabalhar de uma forma com uma visão holística, uma relação transdisciplinar que vai muito além da minha formação. ninguém tem o domínio do conhecimento. A gente constrói o conhecimento a partir de trocas, de experiências que são vivenciadas. Então, como eu citei, quando eu fui dar aula para um curso de saúde coletiva dentro do Instituto de Geografia, eu não conseguia entender, por exemplo, por que o Instituto de Geografia estava oferecendo um curso da área de saúde. e aí, na verdade, na hora que você vai para o olhar, você tem dentro do Instituto de Geografia aqui na UFO o núcleo de saúde ambiental. E lá dentro desse núcleo a gente tem profissionais que são geógrafos, temos profissionais da área de estatística, hoje tem dois biólogos, tem uma fisioterapeuta, e aí a gente tem, dentro do curso, profissionais de outras áreas. Então, aí você passa a entender que para a gente construir saúde, a gente tem que estar falando com diferentes campos. Como é que eu vou esperar que a população entenda o papel do médico veterinário se eu não tenho uma educação em saúde adequada para a população entender? Se as aulas de biologia são mal interpretadas durante o ensino fundamental e o ensino médio? Para que eu vou saber saber o que é um vírus, o que é uma bactéria? A pandemia veio nos mostrar que isso é uma formação essencial como cidadão. Então, só retomando a questão da crítica, a presença do médico veterinário, caberia muito mais a gente criticar se esse colega nosso, ele era capacitado capacitado para aquilo ou se ele fosse uma indicação política, uma indicação ideológica. A crítica tinha que ser voltada nesse sentido. Porque nós já tínhamos diferentes médicos veterinários. Posso citar, por exemplo, aqui em Uberlândia, a estrutura de vigilância aqui, ela é toda coordenada por médicos veterinários. Vigilância sanitária, a vigilância ambiental, certo? São coordenados por médicos veterinários. Então, a gente precisa modificar, isso faz parte da gente trabalhar o conceito de saúde única, uma atuação em educação e saúde que seja diferente. Bom, então, para a gente falar um pouco mais sobre a tuberculose mesmo. Então, quando a gente fala de tuberculose, nós temos um complexo de agentes infecciosos que estão relacionados geneticamente com o microbacterium tuberculose. E aí, nós temos organismos aí dentro que têm a possibilidade de causar infecção zoonótica, certo? e outros que são exclusivos de algumas espécies de animais ou de seres humanos. Mas, a gente precisa continuar lutando. Então, o primeiro dessa família aqui é o microbacterium tuberculose. Dentro da análise filogenética, a gente vai observar que o microbacterium bovis é o que tem relação mais próxima. Quando se deu o surgimento ou quando se deu essa primeira divisão dentro dessa linhagem? Então, eles têm um ancestral comum, o microbacterium tuberculose, responsável pela tuberculose em humanos, e o microbacterium bovis, que é o responsável em grande parte pela tuberculose zoonótica. Então, há cerca de 10, 12 mil anos atrás, houve essa divisão que coincide com o processo de domesticação dos bovinos, certo? Então, o ser humano infectado com o microbacterium tuberculose transmite esse microbacterium para um bovino, esse organismo se adapta, esse agente inflexioso se adapta e passa a ser transmitido para outros bovinos. Dentro dessa estrutura que a gente está olhando aqui do complexo tuberculose, o que a gente vai observar é que o microbacterium bovis, ele é o agente com maior capacidade infectante. Então, a capacidade dele se transmitir entre hospedeiros de infectar diferentes espécies de hospedeiros é uma questão que nos preocupa. Então, ele não infecta apenas bovinos. Então, nós temos problemas com o microbacterium bovis. Dependendo da região que a gente vai analisar no mundo, a gente vai observar na Nova Zelândia a presença de um marsupial que é responsável pela manutenção da tuberculose bovina. A gente vai olhar no Reino Unido a manutenção da tuberculose bovina pela presença do texugo nos Estados Unidos e na parte da Europa continental. A presença dos ruminantes de veados e de alces como responsáveis pela manutenção da tuberculose bovina, além do suíno também nos Estados Unidos. Então, a hora que a gente olha isso, a gente entende que esse agente ele se adaptou muito bem a infectar diferentes espécies. então faz com que ele sobreviva e se mantenha por mais tempo, porque às vezes a gente foca o controle de uma determinada espécie e ele está infectando outras espécies que são importantes também para a nossa alimentação, por exemplo. Então, a gente compreender esse olhar e essa dinâmica ambiental do agente infeccioso, do Mycobacterium bobs, nos permite uma melhor compreensão de como a gente deve atuar para controlar. No Brasil, então trazendo isso para a nossa perspectiva, o Mycobacterium bobs, ele não tem relatos ou não existe uma importância dentro da cadeia epidemiológica de transmissão de espécies silvestres ou exóticas. então hoje, para nós, o que é importante são os bovinos. Então, quando a gente olha para a tuberculose, então vamos olhar independente de qual agente a doença. A tuberculose, ela, a partir de 2016, é a doença infecciosa com o maior número de casos e óbitos no mundo superando o HIV. Então, é a doença infecciosa mais importante para nós. Os objetivos que foram estabelecidos para que fossem alcançados até 2010, a gente não alcançou. Certo? Alguns países, como o caso do Brasil, evoluíram muito. em parte para a gente ter um programa de tratamento e de acompanhamento dos pacientes que foi muito eficiente, nós tivemos uma redução da mortalidade anual por 100 mil habitantes com uma queda na ordem de 15% no período da década de 90 e início da década de 2000. Entretanto, nós estamos observando, a partir de 2016, um recrudescimento, uma reemergência dessa infecção a partir do empobrecimento da população. Eu começo a ter condições de moradia, de trabalho e de fontes de alimento inadequada que vão fazer, criar o ambiente propício para a transmissão da doença. Quando a gente olha especificamente para o micobacterium bovese, a gente vai ter esse olhar separando, fazendo uma distinção, a diferenciação de quem é o agente infeccioso, nós temos por ano 147 mil casos tendo a presença do agente infeccioso em bovinos em 179 países. Quais são as limitações que a gente tem para diferenciar tuberculose por M-bovese, tuberculose por M-tuberculosees? Ficou redundante a fala. A questão está nas ferramentas de diagnóstico que a gente possui. A gente pode fazer o crescimento desse organismo em meio de cultura específica para fazer diferenciação depois por bioquímica. é uma ferramenta que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar marcadores moleculares para fazer essa diferenciação. Só que aí a gente olha num cenário amplo onde a minha expectativa é que de cada 100 casos de tuberculose eu tenha um caso por M-bovese. então essa é a prevalência mundial que a gente observa. Só que isso se modifica quando a gente olha dentro do nosso território a questão de fonte de alimento. Então nós temos áreas onde culturalmente existe o consumo de leite e derivados não processados não pasteurizados como rotina dentro de uma visão de que esse leite pasteurizado ele é mais fraco ele contém aditivos químicos e o leite não pasteurizado que a gente chama de leite cru ele é mais saudável ele é mais forte ele é mais rico então isso é uma rotina para nós dentro das grandes bacias leiteiras Goiás Minas Gerais Paraná Rio Grande do Sul então existe o hábito de consumo desse alimento da produção de queijos manteigas e outros derivados a partir de leite cru e aí a gente vai olhar para outros países já que a gente tem pouca informação no Brasil sobre isso quando eu vou olhar para países que tem um cenário de consumo de leite parecido com o Brasil então a gente olha para o México ou regiões dos Estados Unidos onde eu tenho grande imigração hispânica e o hábito de consumo de leite cru ou de queijos oriundos de leite cru essa prevalência ela pode chegar até 15% então ela se torna importante para nós dentro de um ecossistema dentro de um território onde a gente tem esse hábito de consumo que é o cenário que a gente vivencia no Brasil onde eu tenho bacia leiteira eu tenho consumo de leite cru se a gente parte dessa premissa a gente precisa ter um olhar diferente para a tuberculose no Brasil porque o que que a gente vai observar o bovino está no centro desse ciclo ele pode tanto fazer uma contaminação ambiental faço descarte de carcaça inadequado descarte desse leite a partir dessa contaminação ambiental eu posso tanto ter a contaminação de outras espécies como a contaminação de seres humanos mas a via mais importante para nós está aqui que é a via alimentar então a situação epidemiológica no Brasil hoje qual que é para a tuberculose zoonótica em humanos ela é desconhecida nós não sabemos qual é a frequência nós não temos conhecimento de quais regiões tem importância ou não esse agente infeccioso as revisões sistemáticas que a gente tem disponível no Brasil ou que foram feitas trabalhando a infecção por MBOV trazem que não é importante não é um agente infeccioso importante se a gente pega dados do isolamento da Fiocruz no Rio de Janeiro e de outras áreas no Rio Grande do Sul e São Paulo mesmo quando a gente fazia o isolamento do agente infeccioso em meio exclusivo para crescimento do MBOV não não foi encontrado esse agente infeccioso então se a gente olha nesse cenário para nós no Brasil esse agente infeccioso não é importante eu não tinha nem que estar fazendo essa palestra aqui agora porque eu estou falando de 1% dos casos algo que vai se resolver com o tratamento convencional que a gente já emprega para tuberculose esse é o cenário que a gente observa mas me dêem mais alguns minutos que eu vou mostrar que não é bem assim por outro lado a gente já tem informações mais condensadas com estudos epidemiológicos desenvolvidos da análise do nosso rebanho certo então esse slide acabou ficando trocado então o que a gente observa do nosso rebanho do rebanho brasileiro então nós vamos observar um cinturão certo que vai que começa aqui no sudoeste goiano e vai até parte do estado de São Paulo pega o Paraná e aqui o Espírito Santo exatamente aqui nessa região onde a gente tem a maior produção leiteira do Brasil é os estados como vocês podem observar aqui pelas cores onde eu tenho 4% ou mais de rebanhos positivos então o critério dentro do estudo aqui do professor Ferreira Neto da USP em São Paulo do grupo de epidemiologia da USP de São Paulo é que um bovino positivo classificava aquele rebanho como positivo então se a gente está fazendo esse olhar aqui eu tenho onde eu tenho produção de leite eu tenho tuberculose bovina com uma prevalência maior do que 4% desses rebanhos positivos então é algo que eu tenho o agente infeccioso presente eu tenho uma característica de território onde há o consumo de leite cru e derivados mas eu não tenho a frequência da ocorrência da doença nessa região eu não estudo não conheço eu não sei como é que essa doença se comporta ali bom então se a gente vai olhar aqui a questão da tuberculose pulmonar como que ela é desculpa da tuberculose como que é a visão dela dentro da medicina dentro do nosso programa nacional de controle que é um sucesso mas a gente precisa aprimorar então lá você vai observar a forma pulmonar e a forma extra pulmonar então a forma pulmonar é quando eu tenho a transmissão aérea ela está geralmente relacionada a ambiente de trabalho a ambiente de privação de liberdade situação de rua e geralmente o ambiente peridomiciliar então locais onde eu tenho aglomeração de pessoas ônibus ambiente de trabalho ou presídios eu vou ter com uma prevalência maior a tuberculose na sua forma pulmonar de outro lado quando eu olho a tuberculose extra pulmonar a gente vai observar ela com maior frequência em pacientes soropositivos para o HIV e a gente tem uma limitação no diagnóstico da forma extra pulmonar porque o diagnóstico é mais invasivo da forma pulmonar a gente faz com escarro faz coloração e a gente verifica lá a presença de bacilo álcool ácido resistente então com isso eu já diagnostico meio caminho andado para diagnóstico de tuberculose quando eu olho a forma extra pulmonar o meu olhar primário é para pacientes que possam ser soropositivos então a gente tem uma relação aqui entre os dois programas HIV o programa de controle da AIDS com o programa da tuberculose então quando eu observo pacientes com tuberculose extra pulmonar eu tenho uma suspeita desse paciente ter HIV quando eu diagnostico um paciente com HIV eu já me preocupo com a possibilidade dele desenvolver a tuberculose certo só que eu não estou preocupado com o agente eu não estou investigando o agente infeccioso eu não faço uma investigação epidemiológica para entender qual que é a origem dessa tuberculose extra pulmonar então a gente quando a gente fala de tuberculose extra pulmonar é a principal manifestação clínica em humanos quando a gente tem origem zoonótica por quê? porque é através do alimento que a gente tem exceto em casos de trabalhadores rurais em propriedades que tenham prevalência da doença que é o contato íntimo com animais com aerosóis eliminados por esses animais a gente pode ter a forma pulmonar mas se a gente olha na população geral a forma extra pulmonar é a principal e aí a gente vai ter manifestação principalmente em tecido urinário então em rins no intestino que é a porta de entrada para nós são os dois principais locais depois a gente vai observar em outros tecidos como base o fígado e sistema nervoso então como a gente tem uma limitação de diagnóstico a gente faz a gente já não faz uma diferenciação adequada certo a nossa preocupação quando a gente olha lá o programa de controle da tuberculose a gente está preocupado em diagnosticar ela primeiro verificar se eu tenho a presença de um organismo resistente para determinar o meu protocolo de tratamento e estabelecer qual que é a forma certo se é pulmonar se é extra pulmonar e aí a gente utiliza mas eu não tenho a preocupação de diferenciar qual é o agente infeccioso se é tuberculose se é bov se é africano se é capra se é microte certo então se eu estou olhando para isso eu vejo ali que eu tenho uma região que tem problema certo que eu tenho risco o risco que está presente mas eu não sei como quantificar esse risco certo então agora o que a gente precisa fazer a gente precisa modificar o nosso olhar a gente precisa passar a práticas de saúde em saúde única a gente precisa integrar os nossos sistemas de vigilância para que a gente consiga realmente compreender isso daqui então a gente precisa criar uma nova estrutura de vigilância e isso começa primeiro dentro dos frigoríficos os frigoríficos devem servir para nós como sistema de sentinela tá por que isso então um dos trabalhos derivados da minha tese a gente foi investigar a correlação de condenação de carcaças por tuberculose com a ocorrência e o diagnóstico de bovinos com tuberculose nos testes oficiais então qual que foi o cenário que a gente observou aqui então quando eu olho a tendência temporal de diagnóstico de tuberculose ao longo de sete anos observem essa linha pontilhada aqui eu tenho uma manutenção eu estou observando continuamente uma frequência mais ou menos esperada de 0,4% de carcaças condenadas ah mas isso é pouco depende de quando a gente começa a estratificar esses dados quando a gente vai para frigoríficos de inspeção municipal e inspeção estadual essa frequência é mais alta então a gente já vai correlacionar com o outro dado aqui quando eu olho a parte intradérmica o diagnóstico intradérmico aqui na região do triângulo mineiro que é a maior bacia leiteira do Brasil nós temos uma queda certo uma tendência de queda tanto no diagnóstico de animais inconclusivos quanto de animais conclusivos se eu olho esse dado aqui eu tenho um indicativo de que o programa sanitário está sendo eficiente certo eu estou conseguindo reduzir a minha prevalência de animais positivos para tuberculose só que como que eu estou que a gente continua mantendo a mesma frequência de identificação de animais no frigorífico e são animais que chegam sem notificação ou seja foram animais que não foram testados porque animais destinados ao corte ou seja animais que são destinados à produção de carne não tem obrigatoriedade de atestado negativo para tuberculose não preciso fazer teste porque entende-se que a partir da carne eu não consigo ter a transmissão porque se eu observar aquela carne com o tubérculo eu vou descartar certo se eventualmente eu tiver algum resíduo que não foi identificado o processo de transformação do músculo em carne o processo de acidificação e depois a preparação dessa carne eu vou conseguir eliminar o Amy Boves essa é a compreensão essa é a visão que se tem certo e quem está trabalhando no frigorífico quem está trabalhando nessa propriedade rural então a gente precisa modificar o nosso sistema de vigilância porque a gente tem que ter esse olhar para aquele indivíduo que está tendo contato com esse animal então a gente precisa e isso aqui tem começado a ser melhorado mas ainda não ocorre dessa maneira que eu vou exemplificar que eu vou sugerir então nós temos a suspeita dentro da linha de inspeção o diagnóstico no Lanagro hoje é feito apenas nos frigoríficos que tem inspeção federal porque quando os frigoríficos de inspeção municipal estadual encaminhavam para o Lanagro o Lanagro fazia ainda por meio de cultura e não por PCL o PCL passou a ser adotado a partir de 2016 demorava dois anos para ter um laudo dois anos esse animal já foi condenado se o frigorífico não tem como fazer o tratamento térmico desse músculo esse material vai para a graxaria então ele vai ser descartado a propriedade que foi originária desse animal não ficou sabendo o frigorífico não tem um processo de acompanhamento desses profissionais então eu preciso ter um diagnóstico mais rápido no Lanagro e a forma disso é fazer por meio de PCL certo? a partir do diagnóstico confirmado dentro do Lanagro eu preciso iniciar um processo de vigilância ativa na propriedade eu investigar os demais animais daquela propriedade verificar se eu não tenho mais animais o que acontece a tuberculose em bovinos ela é uma doença oculta ela demora para apresentar sinais clínicos evidentes para nós então nós vamos ter que fazer diagnóstico é diagnóstico por meio de diagnóstico complementar que são os testes intradérmicos então eu preciso retornar nessa propriedade e investigar na minha tese a gente fez o rastreio de uma parte daqueles que a gente tinha condição de investigar a origem e o que a gente observou é que eu tinha bovinos fêmeas com mais de 36 meses e que eram originários do que a gente chama de do catireiro daquele que vai comprando animais em diferentes propriedades então animais de descarte para formar uma carga e mandar para o figo orífico então como a gente tem produções de leite com 10 20 30 animais o cara não consegue mandar isso para um frigorífico então vem esse comerciante que compra um animal compra dois animais junta animais de diferentes propriedades para fazer uma carga quase sempre os casos ocorriam na mão desse profissional dessa pessoa que enviava então o que acontece eu posso ter uma propriedade que é a propriedade primária com mais casos e ele está descartando porque esse animal caiu produção porque esse animal está velho e a gente não está investigando a origem a gente tem um problema que o fato de a gente ter esse intermediário na cadeia e eu não ter a necessidade de fazer o exame porque ele está comprando para encaminhar esse animal para o corte então ele não precisa fazer o teste para encaminhar esse animal para o figorífico então a gente precisa fazer o processo inverso na nossa vigilância então a partir do diagnóstico da suspeita e do diagnóstico a gente passar para uma vigilância ativa então a sequência que a gente tem que adotar precisa ser outra certo a gente precisa modificar também o papel do médico veterinário habilitado hoje o médico veterinário que está habilitado isso eu vou falar por experiência de 12 anos já com médico veterinário muitos colegas assinam laudos negativos por animal comunicam o produtor e esse animal é descartado do plantel e aí o que que acontece esse animal é encaminhado para o frigorífico e aí o que que vai acontecer com o profissional que está lá no frigorífico sendo exposto a esse agente infeccioso quantos podem desenvolver tuberculose pulmonar inclusive e não ter o atendimento ou acompanhamento correto certo a gente precisa modificar essa estrutura dentro do do nosso programa nacional de controle da tuberculose para que a gente revise esse papel do médico veterinário incluindo a indústria como corresponsável por esses testes eventualmente a gente ter um médico veterinário habilitado pago pela indústria a indústria da carne e do leite é que vai ficar responsável por fazer esse teste e aí o cara está olhando o interesse da indústria e não mais exclusivamente do produtor porque o médico veterinário hoje autônomo que olha só para o produtor ele como ele sabe que existem outros profissionais que assinam laudos negativos muitas das vezes ele deixa de fazer o que é correto então uma maçã que está podre apodrece o cesto todo então o profissional que faz errado e ele não é retirado do meio ele vai apodrecer os demais é uma coisa que eu sempre bati muito com os meus alunos se você se propõe a fazer exame de brucellose tuberculose faça de forma séria e correta tenha sempre uma ficha onde o profissional o produtor vai assinar vai entender que se o animal for positivo ele vai precisar encaminhar aquele animal com a marcação identificando que esse animal é positivo porque a preocupação nossa quando a gente tem esse olhar em saúde única é de que eu tenho uma família que depende que está tendo contato depende da produção daquele animal e que tem contato com ele eu vou encaminhar esse animal para um frigorífico eu tenho outras pessoas que terão contato com esse animal então a gente precisa modificar essa estrutura certo a criação de um fundo copo participativo onde a gente tenha vários entes financiando quando eu tiver um animal positivo eu consiga fazer a reporação desse animal ah eu tive uma vaca de 3 anos 5 anos que foi positiva você vai receber o dinheiro para descartar esse animal e repor com a manovilha certo você tem uma renovação do plantel e o produtor fica tranquilo em poder descartar aquele animal então a gente precisa modificar nossa estrutura de vigilância em saúde também o que eu comentei ali atrás quando eu olho para o todo todos os casos de tuberculose no Brasil Brasil é um dos países que mais notificam tuberculose no mundo a tuberculose zoonótica ela não tem importância porque ela está diluída ali naquele meio certo então se a gente olha de maneira mais concentrada a gente põe um binóculos e olha onde eu tenho o problema aí a gente vai começar a identificar o trabalho da Embrapa do doutor Márcio junto com pesquisadores da Fiocruz onde eles foram investigar o hospital de referência para a tuberculose no município de Juiz de Fora e lá eles trabalharam com o diagnóstico de 147 de pacientes onde eles tiveram a suspeita de infecção por co-infecção por tuberculose e por boves e aí eles foram estratificar e encontraram dois pacientes confirmados com Microbacterium boves então se a gente olha para áreas onde a gente tem Juiz de Fora é uma área de produção leiteira a gente começa a ter uma prevalência mais alta nós estamos falando de dois casos em 147 investigados nós estamos falando da prevalência de 8% nós saímos de 1% que seria a prevalência geral para 8% então isso já se torna importante porque eu já tenho um número significativo agora qual que era a característica desses dois pacientes um era trabalhador rural apresentou tuberculose pulmonar por M. Boves o outro era um consumidor de leite cru e de queijo produzido a partir de leite cru tuberculose extrapulmonar então a gente precisa ter políticas públicas direcionadas diagnóstico diferencial ou melhor investigação diferencial você pode pegar o programa nacional de tuberculose e você não vai encontrar nenhuma referência nenhuma referência a transmissão alimentar da tuberculose nem investigação zoonótica se você pegar o manual de doenças infecciosas lá tem uma nota muito pequena falando sobre a possibilidade de transmissão alimentar durante o doutorado eu tive contato com profissionais infectologistas e um desses profissionais que renomado não só no Brasil mas no mundo ele falou que a tuberculose zoonótica não existe mais no Brasil porque a gente controlou ela em bovinos aí eu mostro para vocês o cenário que a gente tem de investigação epidemiológica vocês me falam está controlado em bovinos a resposta é não 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 está controlado então a gente precisa modificar a nossa estrutura de investigação tendo um protocolo de investigação específico para grupos de risco então a gente precisa entender qual que é a ocupação profissional dessa pessoa hábito alimentar dessa pessoa para que a gente possa distinguir ela de outros casos de tuberculose então a gente tinha até 2014 na ficha de notificação de casos de tuberculose o campo ocupação então eu conseguia fazer um rastreamento a partir da ocupação então eu podia pegar lá por exemplo magarefes quantos pacientes diagnosticados com tuberculose eram magarefes ou eram trabalhadores do campo isso foi modificado foi incluído o campo para recebimento se a pessoa recebia ou não auxílio governamental complementação de renda por que isso? lá a questão que a gente falou sobre vulnerabilidade quem recebe auxílio é porque tem um nível econômico que ela está vivendo na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza uma pessoa que vive cinco seis pessoas com um salário mínimo ou menos então se eu tenho um conjunto de pessoas que não recebe auxílio emergencial tem uma renda baixa eu passo a investigar aquela pessoa de forma diferente por conta de vulnerabilidade tem sentido eu ter esse campo dentro da ficha de notificação certo? porque boa parte dos casos ou quando a gente está falando de um país que a gente tem hoje 20 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza ou abaixo faz sentido eu fazer esse tipo de investigação só que a gente precisa dentro dessa visão de saúde única fazer a inclusão da investigação ocupacional da doença certo? e por hábito alimentar então se eu entender a pessoa é da área rural ou ela é trabalhadora da área rural eu tenho que ter um processo de investigação distinto como é que a propriedade o que acontece qual é o tipo de produção é feito ou não o diagnóstico para tuberculose nessa propriedade e o processo inverso também a comunicação de risco tem que ser nos dois sentidos eu tenho que ter um processo vindo da saúde humana para a saúde animal e da saúde animal vindo para a saúde humana se a gente pegar lá nosso programa nacional de controle e erradicação da tuberculose está lá falando que onde a gente tiver propriedade que foi notificada como positiva deve ser notificada a secretaria de saúde do município também quantas vezes foi notificado só que essa notificação é só a partir do diagnóstico confirmatório nos testes intradérmicos eu não tenho esse processo de comunicação por exemplo quando eu tenho identificação lá no frigorífico eu não tenho esse critério então a gente precisa modificar nossa estrutura de investigação para que a gente consiga melhorar a investigação na saúde humana e a investigação na saúde animal então um resumo o que a gente precisa fazer os casos suspeitos então a partir do exame intradérmico ou dentro do do frigorífico eles precisam ser comunicados para o órgão que é o serestes fazer acompanhamento desses profissionais que tem contato direto está no frigorífico está na fazenda ou está no transporte certo eu tenho que olhar para esses profissionais fazer a comunicação de vigilância em saúde para que eu possa também acompanhar esses alimentos e a gente tem que comunicar daqui nos outros dois sentidos então aqui no serestes eu tive profissional que foi positivo opa então eu vou ter que investigar lá dentro da fazenda também certo bom então a gente precisa hoje resolver essas doenças que são conhecidas como é o caso da tuberculose para que a gente possa se preparar para as doenças que ainda não são conhecidas que sequer foram descobertas dentro da pandemia da da covid a gente observou na verdade um processo de sindemia onde o coronavírus ele entrava em sinergia com situações de vulnerabilidade de doenças pré-existentes potencializando a letalidade dessa desse agente infeccioso no Brasil não foi diferente porque nós temos uma série de vulnerabilidades que a gente pode citar aqui pobreza extrema insegurança alimentar qualidade inadequada do processo de vigilância rastreio de casos convívio entre ou possível convívio entre pessoas que precisam sair para trabalhar com grupos de risco pacientes hipertensos diabéticos e com idade acima de 60 anos então além disso a gente tem a tuberculose também dentro desse cenário de vulnerabilidade então essa interação entre doenças desconhecidas com doenças conhecidas potencializam a capacidade de óbito e não diferente o Brasil é o segundo país com mais óbitos por covid nós desconsiderando aí os países com população muito pequena nós somos o quarto país com maior número de letalidade por milhão de habitantes maior número de óbitos por milhão de habitantes então se a gente não resolver as doenças que a gente conhece a gente não está preparado para aquelas doenças que ainda virão novas pandemias irão surgir e a gente precisa se estruturar para um conhecimento transdisciplinar e uma formação em saúde única onde a gente tem a capacidade de se comunicar com profissionais da geografia que vão nos auxiliar a entender a formação de um território com agentes comunitários de saúde que vive naquela comunidade que entende os problemas daquela comunidade com profissionais da medicina que vão ter capacidade para entender a terapêutica a clínica da doença em seres humanos nós médicos veterinários que vamos entender a epidemiologia da doença e o rastreio de casos em animais certo isso apenas para a gente exemplificar algumas profissões assim eu agradeço novamente o convite encerro a minha fala desejando imenso sucesso à liga acadêmica é um imenso prazer a gente poder falar dessa temática peço desculpa por ter estendido um pouquinho do tempo acredito que eu tinha uma hora para falar então eu passei dez minutinhos agradeço reforço novamente o agradecimento ao professor Eric e parabenizo pela iniciativa e pela orientação dos alunos muito sucesso para vocês e espero voltar a contribuir com vocês obrigada professor Danilo pela sua disponibilidade eu quero convidar agora os alunos Andressa e Ariane para fazer as perguntas Boa noite professor Danilo a Ana Maria está perguntando o que o médico está dando para ouvir normal gente oi oi a Ana Maria está fazendo uma pergunta a pergunta é o que o médico veterinário pode fazer para controlar a tuberculose no cenário da saúde única tanto no controle do rebanho como sua postura diante da sociedade para evitar a ocorrência de mais casos perfeito uma ótima pergunta agradeço a Ana Maria pela pergunta e a gente tem que entender algumas dinâmicas que a gente precisa desenvolver certo primeiro contexto a gente tem que entender essa questão de insegurança alimentar e de fonte de alimento que a gente tem então se a gente for olhar que a gente tem a possibilidade de comprar uma garrafa com dois litros de leite pelo preço de um litro de leite pasteurizado UHT que a gente compra no supermercado se eu tenho uma população com baixa renda ele vai optar por isso não porque é o alimento mais seguro mas é porque é o que está mais acessível a ele soma-se a isso como eu comentei no início da apresentação a questão cultural e o hábito de consumo desse alimento então a gente precisa primeiro estruturar uma dinâmica de educação e saúde certo a gente não fala mais em educação sanitária porque ele era um processo doutrinador a gente tem que falar em educação e saúde porque aí a gente vai para dentro do território vivenciar o cenário daquela comunidade e aí a gente entender o que a gente pode fazer então a partir desse momento a gente precisa estruturar uma dinâmica de orientação à população se a gente olha o nosso programa de controle de brucellose e tuberculose uma das reflexões que foram feitas quando o programa completou dez anos é que a gente não avançou dentro da área de educação e saúde então nós não estamos comunicando a população da importância desse programa então a população não entende o papel do médico veterinário ela olha para o veterinário e olha o veterinário lá na fazenda cuidando do animal ela não entende o papel do médico veterinário para cuidar da saúde dela certo então dentro desse contexto de saúde única a gente precisa integrar o nosso programa de tuberculose de programa de tuberculose em bovinos com a estrutura de vigilância em saúde dentro dos municípios para iniciar cartilhas educativas palestras voltadas para a população mas a gente não precisa fazer um negócio que é premoldado que é formatado a gente tem que dentro da comunidade entender o problema que ela vivencia para aí a gente produzir as ferramentas que são necessárias uma coisa é a gente falar de consumo de leite no município como a Abadia dos Dourados que tem uma alta produção leiteira um município pequeno com 10 mil habitantes que a fazenda fica próximo da área central da cidade o leiteiro leva esse leite todo dia lá é diferente do município igual ao Berlândia com 700 mil habitantes a forma de comunicação é diferente então a primeira estrutura que a gente precisa criar é uma ferramenta de educação e saúde certo então essa é a primeira etapa que é essencial a gente discutir o programa dentro da secretaria de saúde integrante secretaria de saúde de secretaria de agricultura para criar um programa de comunicação eficiente certo então essa é a primeira etapa segundo a gente tem que se voltar para dentro da academia para a formação desse profissional como que ele vai atuar no campo e a estrutura que ele vai utilizar para poder diagnosticar e conversar com o produtor para o produtor entender a importância de fazer o descarte desse animal qual que é o risco que apresenta na manutenção desse animal na propriedade certo então pode ser o mesmo profissional que faz isso principalmente em municípios menores onde a gente consegue integrar de forma mais rápida mesmo por exemplo aqui em Uberlândia a gente tem tem aí um conjunto aqui na nossa região em torno de 100 médicos veterinários então isso não é uma uma questão de milhares de pessoas que a gente precisa reunir para conversar a gente consegue integrar esse conjunto de pessoas e a partir dessa estrutura a gente conseguir semear de forma melhor então a gente tem que modificar também a nossa forma de comunicação e de atuação como médicos veterinários na área produtiva então essa atuação em saúde única a gente precisa modificar a nossa visão como profissionais então é o segundo ponto que eu coloco a formação do médico veterinário ela precisa ser modificada para que a gente não ore simplesmente ah não se eu diagnosticar esse animal como positivo o produtor vai ter prejuízo qual que é o impacto que eu estou produzindo no ambiente e na saúde humana tá então esse é o segundo ponto que eu acho que a gente coloca isso na base para que a gente possa construir as outras etapas porque fazer o teste diagnóstico a gente faz modificar a estrutura de vigilância dentro do Ministério da Saúde e Ministério da Cultura é algo que é a longo prazo então a gente precisa se voltar primeiro para construir essa base certo junto à comunidade junto à nossa sociedade e na nossa formação como profissional o que vocês estão desenvolvendo hoje tendo uma liga acadêmica para discutir saúde única é a primeira etapa para a gente conseguir atuar em saúde única na tuberculose espero ter respondido a dúvida ou atendido a expectativa de resposta obrigada professor Danilo mais uma vez pela sua disponibilidade obrigado Ariane obrigado Elis Ariane tem mais alguma pergunta? não a Andressa tem uma palavra com o doutor Danilo bem rápida boa tarde doutor Danilo olá Andressa estão pedindo pelo seu e-mail no chat e eu queria saber se eu podia disponibilizar para quem tivesse interesse de entrar em contato com o senhor claro eu posso colocar direto aqui no chat do youtube pode sim já vou deixar aqui então disponível obrigada também se se eventualmente tiver necessidade vou deixar também meu telefone profissional aí pro pessoal então obrigada professor pela disponibilidade agora eu quero convidar o professor Daniel frigo para abordar o tema potencialidades e fragilidades para a prática da saúde única na atenção básica professor Daniel possui graduação em medicina veterinária pela universidade estadual paulista Julio Mesquita Filho especialização em saúde pública pela faculdade de saúde pública da universidade de São Paulo mestrado em medicina veterinária preventiva pela universidade estadual paulista Julio Mesquita Filho e doutorado em medicina veterinária preventiva pela universidade estadual paulista Julio Mesquita Filho possui experiência na área de medicina veterinária com ênfase em medicina veterinária preventiva epidemiologia e saúde coletiva atuando principalmente nos seguintes temas epidemiologia e planejamento em saúde saúde coletiva saúde pública veterinária e vigilância em saúde atualmente coordenador do programa de mestrado profissional em saúde única do departamento de medicina veterinária da UFERPE o senhor fique à vontade para começar e desde já agradecemos a sua disponibilidade em estar aqui conosco Obrigado Elis boa noite boa noite a todos os participantes ouvintes é um prazer estar aqui com vocês desde já eu gostaria de agradecer o convite a indicação aí do professor Eric todo o apoio recebido da Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Única eu acho que é um tema fantástico que vocês escolheram esse simpósio para a gente discutir a questão da zoonose sobre a ótica da saúde única e assim não poderia ter sido melhor a palestra do Danilo antes de mim porque se a gente tivesse combinado acho que não teria dado tão certo tudo o que ele falou a gente agora mostra algumas coisas na prática e a necessidade dessa integração não só entre a agricultura e a saúde mas também dentro do próprio setor saúde entre a vigilância e a atenção e aí o que a gente busca é exatamente essa ação intersetorial para a prática efetiva da saúde única e o controle da zoonose quando a gente pega a tuberculose a gente vê que a atenção básica ela é essencial é preciso um entendimento da população é preciso um entendimento dos profissionais de saúde eu estava escutando ele falar aqui e me lembrando que uma certa ocasião eu fui para um município conversar com uma coordenadora de um programa de tuberculose humana e ela não sabia que existia transmissão alimentar ela não sabia que existia MBOVS então realmente é preciso é preciso que a gente trabalhe muito essas questões e promova a saúde única a gente está ainda muito no início eu vou começar a minha fala pelo final vocês vão ver que meu último slide é a sementinha da saúde única que a gente inicia agora mais recentemente essa discussão dentro da classe médico veterinária mas é preciso que a gente expanda os conceitos é preciso que a gente abra as fronteiras e saia do nosso nicho medicina veterinária do nosso conhecimento sobre a zoonose sobre as doenças de transmissão alimentar e comece a trabalhar esses aspectos de forma interdisciplinar multiprofissional intersetorial que nada mais é do que a prática efetiva da saúde única né eu vou compartilhar aqui a apresentação sem muitas delongas em função do adiantado da hora estão conseguindo visualizar aí acho que sim né sim então estou ok tudo bem posso seguir pode sim bom então o que a gente se propõe né o que vocês me pediram para abordar hoje foi sobre as potencialidades e as fragilidades para a prática da saúde única na atenção básica então rapidamente a gente tem que conceituar eu nem vou entrar muito em detalhes porque o Danilo já entrou ele já caracterizou bem o que é a saúde única falar um pouquinho dos determinantes da saúde urbana o médico veterinário como profissional de saúde e o que é a atenção básica e como ela se organiza para a gente falar das potencialidades e das fragilidades encerrando então essa noite aqui com vocês então considerando o conceito da saúde única há mais ou menos um ano por aí a rede One Health Brasil foi estabelecida aqui no país eu até peguei o conceito da nossa rede já fazendo a propaganda uma rede onde estão participando vários profissionais várias instituições agora com algumas inserções de ligas acadêmicas de algumas universidades eu não sei se vocês já estão fazendo parte dessa discussão lá no grupo de ligas acadêmicas mas se não tiverem uma ótima oportunidade depois eu posso passar o contato para vocês entrarem mas o que a gente pega como conceito da saúde única lá da página que a saúde única é uma abordagem interdisciplinar para tópicos complexos envolvendo as interações entre diferentes esferas da saúde global então quando a gente pega a própria tuberculose como exemplo anterior do Danilo essa interação é uma abordagem interdisciplinar a tuberculose é complexa é preciso que a gente tenha essa interação entre diferentes esferas institucionais governamentais de atores da sociedade da academia tudo isso que ele coloca então tem sido cada vez mais relevante em uma era de rápidas transformações como alterações no meio ambiente globalização mudanças climáticas e essa abordagem então interdisciplinar exige novos tipos de parcerias inclusivas e sustentáveis apoio a pesquisas colaborativas transdisciplinares intervenções que consideram a saúde indissociável dos seres humanos animais e meio ambiente então quando a gente pega as zoonoses por exemplo trazendo aqui para o nosso tema não tem como a gente falar de zoonoses sem conceituar a saúde urbana e todos aqueles aspectos que o Danilo já colocou muito bem que caracterizam um território então um território não é um pedaço de terra um território é um espaço que é ocupado pelas pessoas que é ocupado pelos animais que é ocupado por uma série de determinantes sociais políticos econômicos geográficos ambientais então quando a gente olha para esse ambiente aqui por exemplo não tem como a gente não identificar uma série de fatores de riscos que existem nesse ambiente com o nosso olhar de médicos veterinários e colaborar para a promoção da saúde desses seres humanos que habitam esse território e até para a própria promoção da saúde desse ambiente que a gente percebe que é totalmente insalubre aqui nessa imagem então considerando esse acabou o conceitual da saúde urbana quando a gente pega a saúde como centro da atenção a gente observa que essa saúde ela vai sofrer influências de uma série de fatores mundiais nacionais municipais e nesse contexto da saúde urbana considerando a geografia os aspectos culturais os fatores econômicos as políticas existentes a gente enquanto profissional e na prática a gente consegue se aproximar e identificar alguns riscos específicos naqueles ambientes onde aquelas famílias vivem então quais são as características daquele ambiente físico e social quais são os estilos de vidro quais são as condições de moradia que animais aquelas pessoas criam ali ou que elas convivem no entorno da sua residência porque outros tem os animais ou criam animais domésticos por exemplo nos ambientes urbanos aqui em Recife mesmo ontem dois cavalos foram atropelados na avenida ali houve um protesto confusão parou o trânsito foi a maior confusão então a gente percebe que no próprio ambiente urbano a gente tem determinantes aonde nós enquanto médicos veterinários considerados como profissionais de saúde pela resolução 287 de 8 de outubro de 98 e muitos até colegas médicos veterinários que não nos enxergam como profissionais de saúde precisam conhecer essa resolução visto que a resolução do Conselho Nacional de Saúde fala que para que nós médicos veterinários sejam caracterizados como profissionais de saúde deve ater-se a dispositivos legais dos conselhos de classe e nós temos esse dispositivo a lei federal 5.517 40 anos atrás quase 50 já caminhando para 50 anos 50 60 anos quase 50 e poucos anos dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário cria os conselhos e no artigo 6º essa lei diz que a competência do veterinário é o exercício de atividades e funções públicas relacionadas com o estudo e aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem e agora a gente vai mais longe ainda com esse conceito ampliado de que as zoonoses são essas enfermidades transmissíveis entre as espécies mais recentemente eu digo recentemente apesar de já fazer 10 anos a nossa inserção na atenção básica como profissional do NASF é recente porque quando comparado à função pública de 68 2011 é novinho perto de 68 aqui então através da portaria 2.488 de 21 de outubro de 2011 foi permitido a inserção e atuação do médico veterinário no núcleo de apoio à saúde da família estrutura essa que faz parte da atenção básica e o que é essa atenção básica a atenção básica ela é uma política na verdade é instituída dentro do sistema único de saúde na qual ela se constitui a principal porta de entrada dos indivíduos dos usuários no sistema único de saúde através da unidade básica de saúde então a gente vê que existem as políticas elas vão sendo reformuladas com o tempo de acordo com as necessidades e as demandas e a mais recente que a gente tem a reformulação dessa política é a de 2017 que estava nessa portaria 2436 e hoje ela se encontra no anexo 22 da portaria de consolidação número 2 de 28 de setembro de 2017 e aí eu gosto muito desse conceito não tem como a gente falar de fragilidades e potencialidades na atenção básica com foco em zoonoses e saúde única sem a gente entender o que é a atenção básica então pela política a atenção básica é definida como conjunto de ações de saúde individuais familiares e coletivas que envolvem a promoção a prevenção a proteção diagnóstico tratamento a reabilitação a redução de danos os cuidados paliativos e a vigilância em saúde então vejam que são ações tanto individuais como coletivas que vão desde uma vacina até um transplante de órgão por exemplo a reabilitação desses indivíduos pós uma enfermidade crônica como um acidente vascular cerebral por exemplo desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada realizada com equipe multiprofissional e dirigida a população em território definido sobre as quais as equipes assumem a responsabilidade sanitária então essa definição ela já traz tudo ela traz tudo que é exercido pela atenção básica na verdade o transplante como eu falei não é aqui na atenção básica na assistência especializada mas ele vai ser detectado a necessidade de um transplante vai ser detectado a partir desse atendimento que é realizado na atenção básica para que o indivíduo seja encaminhado para um nível maior de assistência e depois ele retorna para o acompanhamento e o monitoramento na atenção básica então a gente percebe que todas as ações de saúde associadas às ações de vigilância realizadas por equipes multiprofissionais então não é só ao veterinário são aqueles 14 profissionais que estão naquela resolução naquele território específico e aí quando a gente pega a questão das zoonoses específicas que podem acontecer no território e que são de notificação obrigatória pelos profissionais de saúde por qualquer cidadão a gente percebe que dessa lista de 48 enfermidades que estão ali constantes na portaria 1061 de 10 de opa passou deixa eu voltar de 18 de maio de 2020 foi a última atualização aonde entrou o Sars-CoV-2 é o novo coronavírus nós vamos observar que 48% das enfermidades que estão ali a tuberculose está aqui como o professor Danilo coloca antes a necessidade de ações naquele território a necessidade de esclarecimento à população sobre a cadeia de transmissão alimentar da tuberculose pegando como exemplo entre outras e aí nós temos várias aqui que estão descritas lá na portaria e que nós enquanto médicos veterinários temos total potencial para atuar na atenção básica relacionando a cadeia epidemiológica ao agente etiológico os sinais clínicos nos animais as medidas de promoção a saúde humana de prevenção de controle então se eu pego aqui os acidentes com peçonhentos as mordeduras os acidentes com os animais potencialmente transmissores da raiva botulismo chagas antras esquistossomose as arboviroses como um todo dente cungunha febre do nilo as enfermidades transmitidas pelo carrapato como a febre maculosa por exemplo rantavírus leptospirose que envolve os roedores as leishmanioses peste raiva tétano enfim então eu vejo isso como um grande potencial para a atuação e o exercício efetivo das práticas de saúde única e das ações multiprofissionais e interdisciplinares no território da atenção básica então é preciso que a gente leve esse conhecimento para os enfermeiros para os médicos para os agentes comunitários de saúde para os agentes de controle de endemias não existe um profissional mais capacitado para falar de zoonoses e para produzir esse conhecimento nesse território de atenção básica do que o médico veterinário antigamente a gente via o veterinário isolado na vigilância e lá dentro daquela caixinha de fósforo eu falo que é uma caixinha de fósforo porque a vigilância cada palito é um profissional que está ali dentro e às vezes aquelas caixinhas elas não se comunicam dentro da mesma caixa de fósforo que é a vigilância em muitos municípios não que isso aconteça em todos mas é preciso que a gente abra essas caixinhas e esses palitos e misturem dentro daquela grande caixa misturando a vigilância com a atenção e todos os profissionais no mesmo território então quando a gente considera os fatores de risco que existem nesse território é preciso que a gente considere essa convivência intrínseca de humanos com animais das mais formas variadas possíveis hoje a gente tem aí uma discussão muito grande no Brasil todo a questão dos acumuladores de animais e o território da atenção básica é riquíssimo em informações para as ações e a prática da saúde única a partir da detecção dessa população de acumuladores de animais e de entulhos existentes ali a partir das ações dos agentes comunitários de saúde então são várias espécies animais domésticas silvestres e antrópicas um olhar diferenciado principalmente para esses riscos biológicos ambientais e sociais que esses animais expõem esses seres humanos além dos riscos físicos químicos decorrentes dessa relação homem-animal a promoção e o aprimoramento da saúde coletiva e da saúde única então são fundamentais a partir do momento em que a gente identifica esses riscos e passa a atuar nesse território em conjunto em parceria com a equipe de saúde da família que atua naquela unidade básica de saúde então a gente vai perceber que as famílias têm várias características e que toda família vai ter um animal se não tem um animal vem o animal do vizinho o gato do vizinho que vem ali se alimentar no quintal daquela pessoa porque ela deixa o lixo jogado ali então a gente tem que considerar essas características territoriais desde as características da família as características do entorno daquele conjunto de famílias e daquela área de abrangência das unidades de saúde que constituem o território de atuação daquela unidade que é dividido em micro-regiões ou micro-áreas e às vezes nas cidades maiores esses territórios eles podem constituir um distrito e os vários distritos constituírem um município como um todo que é exatamente a organização que vai potencializar essas nossas ações enquanto médicos veterinários integrados seja da vigilância ou seja da atenção básica aos outros profissionais que prestam assistência à saúde da população então falando especificamente do NASF que é uma das principais áreas de atuação do médico veterinário na atenção básica o NASF surge em 2008 pela portaria 154 e em 2011 três anos depois o médico veterinário passa a fazer parte dessa equipe a possibilidade de inserção desses profissionais justamente com o objetivo de promover a integralidade das ações nas equipes de saúde da família associada à qualificação dessa assistência prestada aos usuários do SUS nessas equipes multiprofissionais que constituem o núcleo atuando de forma integrada compartilhando as práticas dos saberes de saúde dentro desses territórios de responsabilidade das equipes de saúde da família e recentemente com a reformulação da política de atenção básica esse núcleo que era chamado de núcleo de apoio ele passa a ser chamado de núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica exatamente em função de uma série de motivos que eu não vou nem entrar em detalhes aqui agora porque não é o nosso foco mas enfim hoje esse núcleo é chamado de ampliado de saúde da família e atenção básica então que ações são essas eu gosto muito dessa desse slide da professora Dolorata por sinal eu vi esse slide da professora Dolorata lá de João de Cabal numa apresentação que ela fez aqui em Recife em uma ocasião e eu pedi a permissão para utilizar e eu gosto de utilizar ele porque ele vem bem detalhadozinho vem bem explicadozinho né então como são essas ações dessas equipes de saúde da família e do núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica então essas ações elas ampliam e melhoram o alcance das ações oferecidas aos usuários na atenção básica esses profissionais da equipe do NASF devem compartilhar o seu saber com os profissionais da equipe de saúde da família que é o médico dentista e o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde assim como os auxiliares né de enfermagem e de consultório dentário a equipe de saúde dessa forma ela amplia os seus conhecimentos aumenta a resolubilidade na própria atenção básica de forma que o NASF trabalha nessa lógica do apoio matricial ou seja é uma estratégia de organização da clínica e do cuidado em saúde a partir dessa integração e dessa cooperação entre as equipes responsáveis pelo cuidado de um determinado território então a gente enquanto veterinário leva o conhecimento né na forma de cooperação compartilhando esse saber sobre as zoonoses sobre as enfermidades transmitidas pelos alimentos para que através dessas ações compartilhadas haja uma intervenção então interdisciplinar com essa troca de saberes e capacitação e responsabilidade mútua gerando experiências para todos os profissionais envolvidos naquele território então a partir do momento em que a gente tem um diálogo com a equipe a partir do momento em que a gente interage com os problemas daquele território e que a gente tem a visão da totalidade eu tomo consciência de um problema daquele território e eu consigo elaborar uma estratégia de colaboração seja na forma de ação sanitária na ação de parceria com outros órgãos seja com a vigilância seja com o Ministério da Agricultura seja com o Sereste lá o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para estabelecer medidas de prevenção e promoção à saúde então a gente tem esse olhar diferenciado e a gente consegue estabelecer metas e estratégias de colaboração para a melhoria da saúde daquela população e aí uma coisa muito interessante que acontece em 2018 é a elaboração da Política Nacional de Vigilância em Saúde que antigamente não existia uma política estabelecida era um monte de resolução aqui e acolá e não se tinha isso definido no papel e a Política Nacional de Vigilância em Saúde ela traz exatamente essa necessidade de construção de práticas de gestão e de trabalho que assegurem essa integralidade do cuidado com a inserção das ações de vigilância em toda a rede de atenção e em especial na atenção primária na atenção básica então isso faz com que ocorra a necessidade de ações integradas não só entre os profissionais da atenção básica como também com os profissionais da vigilância fazendo aquela mistura dos palitos dentro da caixa de fósforo vamos abrir todas e vamos misturar todo mundo junto e começar com ações que não sejam dentro das caixinhas isoladas cada uma no seu quadradinho então essas estratégias para organizar a vigilância elas devem contemplar esse diagnóstico de situação inicial definindo prioridades comuns para atuação conjunta de vigilância e atenção básica por exemplo e ações integradas e diversos serviços também naquele território que vão compor a rede de atenção à saúde articulando essas ações de promoção e proteção prevenção das doenças e agravos no manejo das diversas tecnologias do cuidado da gestão então a gente percebe que a atenção básica é um cenário assim fundamental e eu considero uma das principais potencialidades que a gente tem para a execução das ações práticas naquele território porque quando a gente chega para esse diagnóstico de situação e eu vou observar como é o lixo naquele território naquela comunidade como é feita a coleta com que frequência para onde vai esse lixo para onde vão os dejetos tem rede de esgoto não tem rede de esgoto tem canal passando não tem canal o povo joga lixo no canal isso vai favorecer a proliferação de roedores de acidentes desculpa de animais peçonhentos a casa dessas pessoas como essa questão dos animais tem animais domésticos aonde que eles ficam é fora é dentro são vacinados são desverminados tem ectoparasitas pulga, carrapato tem animal silvestre tem ave de gaiola como é feita a higienização dessa gaiola como é feito o controle de roedores se existe roedores ou se não existe se tem animais peçonhentos se tem morcego se aquela população já teve contato com morcego e aí pegando a questão da tuberculose onde é que ele adquire o leite como é muito cultural no interior comprar o leite na garrafa pet como o Danilo colocou a questão da carne nas feiras livres a hortaliça como é que ele higieniza aquelas hortaliças então a gente tem a faca ou queijo na mão quando a gente tem esses dados e faz esse diagnóstico e a gente utiliza isso para capacitar as equipes de saúde para que elas tenham um olhar diferenciado sobre o risco que isso aqui tudo pode trazer para a saúde da família considerando aquelas 60% de doenças zoonóticas que tem origem nos animais e que acometem os seres humanos como o Danilo também já colocou então a gente fez esse roteirinho esse checklist ambiental numa experiência que eu tive orientando um grupo de alunos na atenção básica em um programa de educação para o trabalho chamado Pet Saúde do Ministério da Saúde e a partir disso várias ações começaram a acontecer no território que daqui a pouco eu mostro para vocês então quando a gente vai para o território da atenção básica a visita domiciliar para esse diagnóstico de risco que eu coloquei lá anteriormente e vamos observar quais são as espécies que existem ali quais são os fatores ambientais quais são os fatores sociais que vão gerar esse acúmulo de lixo naquele ambiente por exemplo então a partir do momento em que a gente faz o diagnóstico de risco que envolve o animal e o ambiente a gente consegue ter a visão e consegue pelo menos pensar e buscar parcerias para resolver esse problema quando a gente considera o ambiente e essa visita domiciliar também é preciso que a gente tenha um olhar atento para a prevenção o controle e o diagnóstico desses riscos de zoonoses raiva leptospirose brucelose tuberculose leishmanioses azarboviroses e outros fatores do processo saúde doença eu gosto muito dessa figura também acho que quem já assistiu alguma fala minha já viu essa figura com certeza porque quando a gente entra numa casa de uma pessoa a gente vai observar in situações a gente observa o acúmulo de animais às vezes tem um canalzinho passando aqui no meio é água parada a situação da moradia da pessoa tem um cachorro aqui em cima da janela eu sempre falo isso também então imagina lá dentro como não é essa situação entulho galinheiro enfim todos os fatores predisponentes para o surgimento de uma enfermidade nessas senhoras que moram aí por exemplo é preciso que a gente considere também a prevenção e o controle dessas doenças que são transmissíveis pelos seres humanos aos animais o sentido inverso agora como a tenias cercosa e a tuberculose então a criação de animais no meio urbano e que esses animais são alimentados por exemplo com lixos e com resíduos humanos isso é um outro problema também que a gente consegue atuar no território esclarecendo a população aí a questão da tuberculose de novo então a prevenção e o controle das doenças transmissíveis por alimentos quando ele falou aquilo eu fiquei só pensando eu falei vai ter um slide que vai exemplificar a garrafa PET então ele traz do sítio envasa e vende olha a situação de novo outra figura que relaciona essa casuística e essa intersecção entre a saúde animal humana e ambiental então aqui tem de tudo tem porco tem cachorro tem alagadiço tem entulho tem até piscina né então isso é um problemão e a gente precisa atuar a gente precisa levar informação para as equipes de atenção básica porque a equipe de atenção básica ela desconhece tenias ela desconhece se cose ela desconhece tuberculose ela desconhece zoonoses em geral então a partir do momento em que a gente tem essa detecção desses fatores a gente consegue estabelecer orientações preventivas não só em relação às zoonoses como também em relação aos acidentes com animais peçonhentos as mordeduras e todos os outros fatores então essa experiência que a gente teve eu trouxe aqui para mostrar para vocês rapidamente com atenção básica e com os agentes comunitários de saúde é considerada como uma das principais potencialidades do entrosamento do médico veterinário até mesmo da vigilância em saúde com a atenção básica a gente precisa do conhecimento dessas pessoas dessas mulheres e desses homens que estão no território trabalhando todo dia porque elas conhecem a casa de todo mundo elas sabem onde tem animais elas sabem onde tem gente que cria passarinho gente que cria galinha gente que cria porco elas sabem tudo isso aqui é o coração vamos dizer assim da atenção básica e a gente precisa dessa população desses profissionais para que a gente atue vamos dizer assim com maestria dentro do território da atenção básica então nós tivemos uma experiência onde os alunos foram para o território fizeram diagnóstico de situação com a equipe conversaram com agentes de saúde recolheram aqueles dados todos do território que eu mostrei para vocês daquela ficha e são pessoas que estão no território essa senhorinha de azul aqui por exemplo ela está no território desde que existe o programa de saúde da família há 25 anos na época era 25 anos hoje já está lá com uns 30 anos de atuação então ela falou que ela viu gente hoje que já é quase avó ela viu nascendo dentro daquele território então é muito bom porque a gente consegue estabelecer um vínculo com essas equipes com esses profissionais de tal forma que o conhecimento é adquirido a informação é passada algumas ações são tomadas os riscos são diminuídos a gente consegue perceber isso e eu percebi isso assim como os alunos todos que participaram do projeto esses que estão com a camiseta branca aqui com o reloginho dentro desse território especificamente nesse território da esquerda da experiência foi tão grande tão grande tão grande que a enfermeira Poliana virou minha amiga até a Poli ela falou não o projeto acabou mas eu quero que a veterinária essa mocinha que está aqui eu quero que a veterinária continue e a veterinária foi fazer o estágio de graduação dela na unidade básica de saúde o que gerou uma ação durante os quatro meses do estágio de acompanhamento e monitoramento de saúde da gestante elas fizeram um bannerzinho e a partir disso a Valéria trabalhou a toxoplasmose no território fez capacitação dos agentes de saúde fez capacitação com toda a equipe de saúde da família daquele território sobre a transmissão da toxoplasmose e da prevenção e depois a Valéria foi monitorar casa a casa de todas as gestantes que estavam cadastradas naquela unidade de saúde da família então ela fazia visita fazia orientações via aquelas pessoas que tinham animais orientava a manipulação dos dejetos orientava a coxão dos alimentos de forma adequada considerando a transmissão alimentar da toxoplasmose e assim foi então foi uma experiência fantástica falando um pouquinho da potencialidade da atenção básica e o exercício da saúde única essa integração multiprofissional intersetorial e a prática na própria residência do sujeito assim como eles foram para o programa de saúde na escola levaram informações sobre vigilância e controle da dengue mais recentemente nós tivemos uma outra experiência também que eu considero como potencialidade na atenção básica de integração entre enfermeiros médicos e veterinários foi um outro projeto Pé de Saúde onde o eixo central que é a saúde do trabalhador a gente trabalhou com população idosa a população motorista de mototaxi de mototaxi os mototaxistas e a população rural que manipulava agrotóxicos de forma integrada intersetorial multiprofissional aqui duas instituições a Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco lá no município de Moreno que é uma região é um município aqui da região metropolitana de Recife que foi muito interessante mostrando e trocando conhecimentos entre as instituições entre os profissionais e os alunos entre os próprios alunos da veterinária da medicina da enfermagem colocando aí a saúde única para rodar na prática aqui uma ação deles lá na escola fazendo capacitação com as crianças sobre manipulação de agrotóxicos no meio rural e o programa de residência que também favorece é um grande potencial que a gente tem para a inserção de médicos veterinários na prática da saúde única efetivamente no SUS e no território da atenção básica especificamente no NASF a gente iniciou esses trabalhos no município de Camaragibe que é um município aqui também da região metropolitana de Recife quando esse programa foi implantado e essas ações começaram a ser executadas na atenção básica então os residentes desenvolvem 160 horas práticas de atividades na atenção básica isso é dividido em 8 horas semanais de forma que toda semana tem um médico veterinário na equipe de saúde da família criando um vínculo e esses médicos veterinários então eles passam a realizar o apoio matricial dessas equipes fazem visitas domiciliares atendimentos compartilhados após a discussão com a equipe de saúde da família elaboram programas de educação permanente em saúde então isso a gente vem fazendo já há uns 5 anos e com isso a gente conseguiu mostrar para o município de Camaragibe a necessidade e a importância de um médico veterinário na atenção básica e hoje tem um veterinário lá contratado pelo município em uma das equipes são 5 equipes que tem lá no município de Camaragibe e uma delas contém um médico veterinário em função dessa experiência então os residentes vão para a vigilância em saúde inicialmente eles passam 3 meses na vigilância fazendo um diagnóstico conhecendo os problemas sanitários epidemiológicos ambientais todos aqueles programas de controle que a vigilância executa para no segundo ano de residência cumprirem aquelas 8 horas semanais totalizando 240 horas entre atividades práticas e teóricas no território da atenção básica e aí eles vão para as unidades de saúde da família fazem diagnóstico conversam com a equipe estabelecem metas diretrizes e começam as ações eu trouxe um exemplo aqui eu sei que o meu tempo está em cima da hora mas como o professor Danilo comeu 10 minutos eu vou comer 10 também vou acelerar aqui para a gente poder caminhar para o final então uma experiência na atenção básica que gerou resultados positivos foi exatamente isso eles visitaram quatro unidades básicas de saúde aqui estão o nome das unidades Tabatinga Centro Tabatinga 1 e 2 Camará e São Jorge e perceberam que haviam algumas reclamações que eram reclamações em comum dessas quatro unidades básicas de saúde como acúmulo de lixo falta de saneamento básico alto número de animais errantes criatórios urbanos acumuladores de animais esgoto nos rios e aí a gente percebe que tem alguns fatores aqui que é possível que o médico veterinário faça orientações pensem em formulação de propostas para aquele município para aquele território para aquelas equipes tanto que hoje Camaragibe tem um grupo técnico que faz essa discussão com acumuladores de animais esses acumuladores estão sendo mapeados eu orientei um estágio agora recentemente da graduação que a aluna já trouxe esse perfil então isso são fatores potenciais que a gente não consegue resolver da noite para o dia mas isso vai se acumulando e vai ganhando uma força que eu tenho certeza que uma política pública está por vir para a ação com esses acumuladores de animais é o próximo passo então baseado nisso trazendo aqui para o nosso tópico a gente criou um manual de controle de zoonoses e agravos para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias aqui na Rural com orientação com a participação de uma aluna da graduação na época orientada por mim e por outro professor e aí esse manualzinho a gente vem utilizando ele para capacitação de agentes comunitários de saúde e outros agentes de controle de endemias com várias enfermidades que são transmitidas por pombos pelos animais domésticos por animais da produção pelo roedor tem uma partezinha de acidentes com peçonhentos então é um material que é utilizado para capacitação para o matriciamento com agentes comunitários de saúde de controle de endemias com ações nas escolas e a partir disso uma vez capacitados eles aumentam as possibilidades vamos dizer assim de identificação de riscos fazem um relato em uma ficha de integração que existe com a vigilância em saúde para execução da ação da vigilância quando é necessário eu trouxe aqui se vocês quiserem baixar o manual é só entrar no site da editora da Rural editora.frpe.br aqui na busca coloca controle de zoonoses vai aparecer o manualzinho de controle de zoonoses e agravos dá para clicar ali e fazer o download então é só clicar clica aqui vocês conseguem fazer o download caso tenha interesse e quiser reproduzir está disponível é gratuito no site da editora da Rural outro município aqui do lado de Recife também Jaboatão dos Guararapes a gente tem atuação de residentes e de veterinários no começo da residência eles iam para Jaboatão atualmente eles estão vindo aqui para o próprio município de Recife mesmo a gente fez um acordo e agora eles atuam dentro da própria cidade do Recife então nessa época no início desse processo de inserção dos residentes na atenção básica a gente tem uma ação conjunta aqui de assistência social peguei esse print das residentes elas estavam no centro de vigilância ambiental e aí fizeram essa postagem bora ali desratizar vigilância ambiental veterinária e assistente social em um local provavelmente que havia acúmulo de objetos e estava com denúncia de roedores então a vigilância junto com assistência social fazendo atuação conjunta intersetorial e multiprofissional e outras ações que são desempenhadas também de forma multiprofissional com outros profissionais a oficina de memória com o terapeuta ocupacional matriciamento de equipes nas unidades de saúde oficina de saúde mental com residente de psicologia atuação nos programas de saúde na escola promovendo aquela troca de saberes que é o objetivo do NASF matriciamento sobre esquistossomose que era um problema no território e lá especificamente em Jaboatão as residentes foram para uma equipe não, isso aqui acho que é Camaragibe não me lembro agora se é Camaragibe ou seja Jaboatão também ainda no território da atenção básica fizeram visita domiciliar a duas acumuladoras de animais e detectaram duas situações totalmente distintas porque a gente nem sempre vai ter uma receita de bolo a gente tem que atender a demanda que aparece então vejam que são duas demandas diferentes a primeira uma senhora de 65 anos morava sozinha tinha 21 gatos dois cães seis galinhas foi bem receptiva a equipe mostrou um vínculo inicial disse que os animais tinham vacina antirrábica que ela fazia limpeza e controle do lixo ela se mostrou bem receptiva e conseguiram fazer com que aquela senhora iniciasse as consultas na unidade de saúde da família porque ela não ia não se cuidava tinha problemas de hipertensão enfim conseguiram promover saúde através da atuação de um veterinário na equipe porque ela não quando ia o agente de saúde ela não abria a porta ela achava que os agentes iam lá para tirar os animais dela e ela não queria que tirasse os animais então eles conseguiram uma ação e passar as orientações necessárias para essa senhora ao contrário dessa outra 73 anos morava sozinha tinha oito cães muito resistente não recebia equipe difícil de conversar não tinha histórico de vacina antirrábica lixo a céu aberto na casa dizia que não precisava de médico enfim não conseguiram atuar eu não sei o que qual foi o encaminhamento que deram para esse caso depois dessa dessa visita e que não conseguiram não tiveram sucesso então de forma resumida para encerrar a conversa a gente percebe que assim a grande potencialidade é que a gente tem muitas tarefas dentro da atenção básica variadas amplas todas essas tarefas aparecem quando a gente faz o diagnóstico de situação e identifica os riscos as ações específicas de cada categoria elas não são muito claras mas a gente enquanto veterinário e os outros profissionais de saúde a gente consegue delinear esse trabalho a partir das necessidades encontradas e das possibilidades que se apresentam a partir dessa rotina do dia a dia então quando a gente leva o conhecimento e o que a gente é capaz de fazer no território para os agentes de saúde eu considero a principal potencialidade é o nosso saber sobre as zoonoses sobre as enfermidades transmitidas pela água pelos alimentos é uma das principais características que a gente consegue levantar todas essas demandas quando a gente começa a falar das coisas começam a surgir demandas para a gente trabalhar então a gente vai ver que é preciso na atenção básica e aí isso é interessante porque existem uma série de serviços de saúde sociais que também a gente considera como potencialidade porque muitas vezes o assistente social está lá com um acumulador ele precisa de um veterinário e não tem um veterinário no território então essa parceria é de fundamental importância para que a gente possa atuar e levar o conhecimento e a promoção da ação conhecer a realidade socioeconômica e epidemiológica dessas famílias também é de fundamental importância e isso é uma das principais potencialidades eu preciso do diagnóstico epidemiológico e isso a gente consegue com a vigilância identificar em conjunto com a própria comunidade com as equipes qual é o público prioritário e qual é a ação prioritária que eu vou desenvolver dentro de todas aquelas demandas atuar na prevenção e na promoção da saúde por meio de ações educativas após esse diagnóstico de situação ações interdisciplinares com a equipe a partir dessa discussão de casos e apoiar as equipes para populações específicas sempre que demandadas então a gente vê que assim existem muitas potencialidades que a gente consegue articular com a vigilância com outros setores como assistência social por exemplo como setor de educação para as ações nas escolas para o PSE mas porém a gente percebe ainda que com toda a potencialidade que a gente tem e essa possibilidade de atuação no NASF a gente ainda precisa de capacitação a gente precisa de conhecimento e aí a gente fala mais a tendência nossa é sempre falar daquilo que é pior com maior ênfase para que a gente possa refletir e tentar melhorar esses pontos que são considerados frágeis então assim considerando fragilidades eu enquanto professor faz quase 20 anos que eu estou nessa linha e agora desde que o NASF existe a existência do veterinário desde 2011 faz 10 anos que eu venho trabalhando com isso e a gente percebe a necessidade dessa capacitação tanto de profissionais professores como dos alunos dos cursos de medicina veterinária sobre o papel da atenção básica sobre o nosso potencial sobre as nossas possibilidades o que é a atenção básica como que ela funciona como ela se organiza qual é a estrutura enfim é preciso que a gente invista e para isso as novas diretrizes curriculares nacionais que estão em discussão aí no país inteiro a gente tem até o agosto do ano que vem para implantar essas diretrizes que foram reformuladas agora em 2019 a gente percebe claramente que lá no primeiro na primeira diretriz ele vem falando de atuação para a saúde pública atuação no sistema único de saúde e esse percentual mínimo de formação eu ainda acho que seja uma das fragilidades né que não consta esse percentual então a gente percebe que as disciplinas relacionadas à saúde pública a SUS a atenção básica elas são espremidas lá no finalzinho do curso e com uma carga horária desse tamanhozinho quando comparada às clínicas e às cirurgias então isso é uma fragilidade a gente precisa melhorar uma outra fragilidade e que eu acredito que a gente consiga apoio para superar isso é uma integração das comissões de ensino e de saúde pública do sistema conselho federal e conselhos regionais de medicina veterinária com as instituições de ensino é preciso que o conselho converse com as universidades públicas privadas no sentido de otimizar e auxiliar na adequação dessas diretrizes curriculares nacionais para a formação adequada do público para que esse público de alunos possam ser profissionais com competência e gabarito para atuação na atenção básica programas de residência efetivos no SUS a gente percebe vários programas de residência medicina veterinária e que não existem ações na atenção básica no SUS por quê? porque não existe às vezes capacitação para isso então as pessoas não sabem o que vão fazer não sabem como fazer não sabem como agir então isso também é preciso que ocorra uma formação com os coordenadores de residências com os coordenadores de programas para essas práticas efetivas e diretrizes estabelecidas com carga horária mínima de atuação na atenção básica integração dos órgãos e das instituições de ensino com os gestores municipais eu acho que são muito distantes ainda as instituições ficam muito isoladas dos gestores municipais para essa inserção dessas ações e dessas formações adequadas e atuação e contribuição da profissão com o território e aí quando eu coloco órgãos é tudo isso é agricultura é saúde é ambiente desde o ministério até as secretarias estaduais e municipais com as instituições uma outra fragilidade faltam profissionais no controle social faltam profissionais e futuros profissionais até os próprios alunos nos conselhos municipais de saúde nos conselhos municipais do meio ambiente nas conferências municipais de saúde lutando por esses nossos direitos lutando por essa qualidade dessa saúde lutando por essa formação adequada e por essa por esse direito que o cidadão tem a uma assistência à saúde de forma qualificada e integral o exercício efetivo da saúde única a prática da Unihelf de forma integrada e intersetorial às vezes a gente ouve falar de saúde única mas quando você chega no território você vê que está cada um no seu quadrado e as coisas não se misturam não se conversam e a principal fragilidade eu até coloquei aqui em vermelho e negrito é o financiamento há um ano atrás quase um ano e uma semana está fazendo aniversário essa portaria que é a 2979 o financiamento para o NASF foi extinto e para a atenção básica foi reformulado o repasse que existia pelo número de habitantes fixo ele acabou não existe mais hoje depois dessa portaria o financiamento é feito apenas pela quantidade de pessoas que são cadastradas nas unidades de saúde então não considera mais aquela população como um todo do município então limita a quantidade de recursos para os municípios principalmente aqueles que são mais carentes às vezes o município não tem nem internet não tem nem como cadastrar então aquele município passa a receber um recurso menor o que vai limitar a quantidade de ações e de profissionais enfim de uma série de coisas o NASF ele perde o seu recurso específico inviabilizando o trabalho e caminhando para a extinção muitos municípios não existe mais NASF desde o ano passado quando essa portaria passou a vigorar o artigo 8º dessa portaria ele fala que está revogado da portaria de consolidação 2 a sessão 1 a sessão 2 o que é a sessão 2? exatamente o NASF revogou né então aquela sessão que falava sobre os parâmetros de vinculação das modalidades da criação do NASF o NASF 1 o NASF não existe mais né então e o artigo o artigo 15 por exemplo que falava né o NASF pode ser organizado com financiamento federal nas modalidades tudo revogado né então não existe mais então essa é a grande fragilidade né a extinção do NASF alguns se manteram em função da política mas agora com as eleições e a gente não sabe o que vai acontecer né pode ser que alguns prefeitos que manteram esses NASFs vão ser alterados vão ser trocados e esses núcleos acabem porque realmente não existe mais financiamento federal para a execução dessas ações aonde nós enquanto veterinários agimos então os principais desafios são as ações multiprofissionais desde a formação a gente percebe que os profissionais não são formados de forma intersetorial né e por isso quando chegam para trabalhar também não estão preparados né para atuar de forma multiprofissional parcerias intersetoriais entre as universidades e dentro do próprio serviço vigilância e atenção básica né formação e conhecimento em saúde única e a necessidade dessa integração e interação esforços institucionais governamentais então é preciso de políticas públicas efetivas para o exercício da prática da saúde única e do controle das zoonoses dentro do conceito da saúde única integração intra e extra muros das instituições o envolvimento do setor público e do setor privado além da sensibilização dos gestores do financiamento né então a gente percebe que são muitos desafios eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões de leitura é fundamental eu sempre cito esse artigozinho do professor Flávio lá da Federal Fluminense né que ele faz ele traz o médico veterinário no núcleo de apoio à saúde da família um profissional que pode fazer a diferença mostrando aqui todas as potencialidades do médico veterinário no território da atenção básica tem um outro que foi publicado em 2019 do ano passado de um orientado meu que passou pela atenção básica também a contribuição do médico veterinário na atenção primária saúde um relato de experiência que ele traz todas as potencialidades e as ações que foram desenvolvidas tem um outro do ano passado também de 2019 que é dos residentes médico veterinário no núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica que está na revista de ciência veterinária e saúde pública que vem trazendo também aí uma série de metodologias e de potencialidades falando um pouquinho da saúde única tem um artigozinho nosso desse ano de 2020 né que está nessa revista International Journal of One Health uma revisão do conceito de saúde única e da sua aplicação como ferramenta para políticas públicas de saúde né e aí exatamente o que a gente considera a saúde única como tripé nesse artigo e a necessidade de ações integradas e intersetoriais entre o governo as instituições públicas as instituições privadas para a formulação de políticas públicas em saúde e resolução dos problemas da sociedade então a partir do momento em que a gente tem um diagnóstico e que a gente tem a atuação do governo em parceria com as instituições públicas e privadas na formulação de políticas públicas a gente consegue manter essa pirâmide em pé né em prol do desenvolvimento sustentável então eu vou pular isso aqui em função da hora e como última referência tem esse livro mais recente também de medicina veterinária do coletivo no livro a gente tem alguns capítulos ali que é a formação do veterinário para atuar na saúde coletiva o médico veterinário na atenção primária saúde que traz toda a potencialidade também aqui foram dois orientados que nos ajudaram a escrever e esse capítulo da Carol orientada da professora Rita lá do Paraná que fala sobre a medicina veterinária preventiva a promoção da saúde única na atenção básica a atuação do médico veterinário no NASF muito interessante também então como viram são muitas portas muitos caminhos né quando a gente considera a saúde única nós estamos aqui eu considero esse patamar ainda nós estamos plantando a sementinha para a gente observar esse exercício efetivo da saúde única na atenção básica talvez daqui a alguns anos né a rede One Health Brasil se inicia agora em 2019 no país entre no site para quem não conhece vale a pena tem lá um espaçozinho para receber notícias se cadastrar fazer parte da rede colaborar com a gente existe já um grupo né no WhatsApp muito grande acho que o professor Eric está nesse grupo não tem nem mais vaga mas a página é um canal de comunicação com a gente e agora a gente vem instituindo também as ligas acadêmicas em parceria com a rede ok então muito obrigado novamente queria agradecer a Unifimes a Liga Interdisciplinar de Saúde Única ao professor Eric pelo convite a toda a equipe da Liga em nome do Rafael que vem fazendo contato comigo até agora desculpa eu passei do tempo mas era muita coisa para falar estou à disposição de vocês obrigada Daniel vou convidar agora os alunos Ana Júlia e Vinícius para realizar as perguntas Boa noite professor obrigada pela palestra eu tenho uma pergunta aqui da Bruna queria saber se o papel do veterinário nesses núcleos de apoio às famílias seria mais voltado às ações relacionadas às zoonoses ou à saúde no geral a saúde no geral a gente consegue a gente tem uma formação melhor para atuar nas zoonoses mas quando a gente chega no NASF a gente começa a aprender sobre rancenias e a gente começa a aprender sobre saúde mental sobre câncer de mama a gente percebe que os veterinários eles vão para o outubro rosa vão para o setembro amarelo agora para o novembro azul então eu já vi colegas e ex-orientados falando de rancenias e de câncer de próstata de câncer de mama a gente chega lá a gente leva o conhecimento das zoonoses para os outros profissionais e a gente adquire o conhecimento dessas outras enfermidades com os outros profissionais e é um trabalho em conjunto Obrigada e temos mais uma pergunta da Bruna é feito o acompanhamento clínico dos animais dessas famílias assistidas pelo programa? No núcleo de ampliado de saúde à família especificamente não o objetivo no NASF na atenção básica é promoção da saúde humana obviamente que em alguns casos em algumas situações quando aquela família é muito carente o veterinário ele pode até fazer uma orientação ou até ele indica como por exemplo aqui em Recife a gente tem um hospital público do município hospital veterinário do Recife que às vezes a população desconhece então o veterinário ele pode indicar leve o seu animal a tal lugar que lá tem assistência leve o seu animal em tal órgão mas às vezes naqueles municípios que não tem esse tipo de assistência ele pode fazer uma parceria com alguma ONG ele pode fazer parceria com os próprios clínicos veterinários mas não é objetivo do veterinário fazer tratamento clínico na atenção primária e saúde Obrigada professor vou passar a palavra para o meu colega Vinícius que vai fazer outras perguntas Ok Boa noite doutor Daniel queria agradecer mais uma vez pela palestra foi muito bom Boa noite E eu tenho uma pergunta da Ariane em relação aos acumuladores de animais seria necessário conscientizar essas pessoas sobre a responsabilidade que elas devem ter com esses animais e a importância de não se acumular como seria possível tratar isso com elas e o que poderia ser feito com esses animais delas Pois é a gente tem várias recomendações existem assim às vezes você o fato de você tirar os animais até daquela pessoa isso vai ser um fator que vai agravar a saúde daquela pessoa a saúde mental então a gente tem uma série de artifícios que podem ser utilizados para a parceria com a vigilância ambiental da atenção básica para pelo menos ir naquele domicílio vacinar esses animais a vacina antirrábica as parcerias com as ONGs para fazer um programa de desverminação dos animais com abrigos públicos às vezes a pessoa morre e aí o que vai ser feito com aqueles animais a reclamação é constante dos vizinhos então a elaboração de um termo que aquela pessoa assina se responsabilizando sanitariamente pelos animais em vacinar em manter a assistência a gente viu um caso recente agora eu posso dizer porque foi uma defesa pública a pessoa era cabeleireira ela tinha muitos animais e ela não conseguia manter os animais aí ela vendeu o salão de beleza e comprou uma casa de ração trocou então hoje ela sustenta os animais dela com a própria com o próprio pet shop que ela tem então eu acho que é assim a gente precisa caminhar muito faltam políticas públicas a gente precisa do mapeamento quem são esses acumuladores quantos são que condições são por que eles acumulam é doença é patológico é por amor ao animal é qual é o motivo dessa acumulação e tentar reduzir essa acumulação com aqueles mecanismos que a gente tem na cidade então tem ONG tem centro de vigilância ambiental tem centro de zoonoses tem abrigo público as parcerias são fundamentais não existe como a gente acabar com o problema de acumulador sozinho enquanto veterinário a gente precisa conversar a gente precisa interagir a gente precisa integrar a gente precisa fazer saúde única a gente precisa do assistente social a gente precisa do psicólogo a gente precisa do terapeuta ocupacional a gente precisa não só da secretaria de saúde mas como da secretaria de assistência social grupos técnicos são fundamentais para se discutir esses problemas nos municípios os GTs de acumuladores hoje aqui em Recife isso é muito comum nos distritos sanitários e nos municípios que estão ao redor então grupo técnico que é formado pela atenção básica pela vigilância por residente por assistente social enfim por todos esses setores por ONG né então eu acho que é necessário uma ação conjunta é realmente é delicado precisa de uma integração muito grande mas juntos nós vamos conseguir obrigado eu vou passar a palavra para a Elis obrigada Vinícius obrigada professor Daniel pela sua disponibilidade em estar aqui conosco obrigada obrigada também pela participação e atenção de todos acredito que tenha sido uma noite muito válida de muito aprendizado então voltamos amanhã às 19 horas para darmos continuidade ao nosso evento uma boa noite a todos e até amanhã boa noite então e aí Obrigado.